e aí gente bem vindo a mais um blog blog hoje é domingo de noite eu tô aqui tentando ver o eclipse mas tá tudo tão longe que eu tô vendo nada e o daniel tá me olhando com uma cara de você muito esquisito conversando sozinho aqui mas tudo bem deixa ele também aquela pontinha lá ó é a lua tá quase no eclipse total que chama mesmo é né mas não dá pra ver nada eu tentei pegar uma cena mas acho que não vai rolar a sabendo e lá agora são cinco anos na frente essa câmera não é telescópica esse lente da telescópica não vai dar mas é tão bonita tão escuro está tão vermelho também demônio tá assustado mas tá belo então tá vou ficar aqui olhando a lua beijo tchau gente vou ser filosófico aqui agora é nessas horas que a gente percebe que a gente é tão pequeno olha o tamanho daquilo ali sim eu vou falar isso mesmo a gente tá aqui a lua tá ali e aqui no trem é igual bola ali no céu que existe a gente tá jogando alfombra lá é muito bizarro vocês não concordam comigo e gente hoje é segunda-feira olha com quem eu tô Aninha a oi Aninha a oi então hoje nós estamos trabalhando a gente está produzindo para o desfile do família estrange que vai ser um trabalho tão incrível Aninha vai estar com a gente da produção e ela vai ser modelo no desfile de abertura que a gente está produzindo e eu tô trabalhando com uma pessoa que eu sempre falei na época de faculdade que eu ia trabalhar com ele algum dia que eu tinha certeza que é o paulo martinez que ele é editor da ffw mag vocês conhecem acho que é um dos revistas mais conceito assim é zero comercial mas vende também mas é um trabalho completamente diferente fora desses normais da l vogue etc e tal então eu gosto muito do trabalho dele me inspiro muito do trabalho dele vocês podiam conhecer e eu tô animado você tá animada então gente agora eu tô no Caipú e eu passei o dia produzindo com a Ana depois eu vim encontrar com minha mãe e a Julia aqui no BH Shopping que viemos resolver umas coisas e minha mãe tá precisando de um computador novo a gente tá tentando achar mas é impossível vocês não fazem ideia é muito chato comprar computador acabou que a gente vai comprar na internet que é muito mais fácil hoje em dia gente uma imagem sobre o paraíso e apenas 97 mil geladeiras de sorvete sério olha o tanto de sorvete né porque é reforço quero tudo então gente hoje é dia 3 do produção ontem não gravei nada hoje também não gravei muita coisa não mas é porque não tem muito o que mostrar não é mesmo Aninha? sim a gente tá indo em showroom eu tô passando horas no telefone ligando para os lugares mas é isso então eu vou perceber isso eu acho que o vlog dessa semana vai ter praticamente nada porque eu não vou poder mostrar nada do desfile também porque esse vídeo sai antes do desfile acontecer então mas você pode fazer um durante para sair depois né? eu posso fazer um durante para sair na semana que vem mas essa semana acho que não vai sair nada acho que esse vídeo nem vai subir essa semana mas anyway daqui a pouco eu vou num 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 daqui a pouco eu vou num lanche de família minha tia veio ao Jovem Europa e a gente quer ver ela que depois que ela voltou e é isso aí no mesmo dia alguns momentos depois nossa ela tava pensativa e ela perguntou assim que dia que é hoje lá no Brasil? nossa ai então ela a gente chegou no aeroporto em Paris foi passar lá na alfândega e ela entregou o passaporte para o cara que tem lá o símbol do Brasil escrito República Federativa do Brasil ai o cara pegou o passaporte dela e falou assim ah você é brasileira como que é essa? as eras 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 a última que a gente tava lá no aeroporto sentado eram seis né? então tinha cinco cadeiras ocupadas meu pai tinha uma vazia aí chega um cara que você não assim é branco que é lá claro na frente da cadeira vazia e que você tá lá e eu gostava que a cabeça do bairro de município aí eu falei ficar assim tem gente banheiro e aí é brasileiro a cara não entendeu assim bairro a é baiana não, não, gente não tem defesa aí eu fui fazer e ele tá fazendo style gente, eu tô aqui no lançamento uma coleção do amigo meu, Celio que é o LED e depois eu vou colocar o Instagram aqui pra vocês agora vai ser o RotoSpirit, bom pessoal Daniel tá aqui, vocês já viram no último vlog, vocês vão ver o pessoal eu acho e aí Maravilhoso! Maravilhoso! Ah meu beijinho de ódio! Maravilhoso! Maravilhoso! Vamos lá. Essa eu sabe o que faz. Essa eu sabe o que faz. E um beijo para os seus fãs. Um beijo para os fãs do Snap. Tiago de Vila. Tiago de Vila. Sério, me conta. Tá emocionado? Você arrasou no desfile, você está de parabéns. Obrigada. Vou tentar na próxima coleção trabalhar com você, né? Para! Porque agora tem seu WhatsApp. Agora fudeu. Mentira. Arrasou, está de parabéns. E aí, gente. Já é sexta-feira. Último dia de vlog. Olha, a Aninha está aqui. Eu e a Aninha estamos praticamente um casal essa semana. Todos os dias a gente está juntos. A gente está juntos. Ontem à noite ela estava lá. Não sei se você apareceu no vlog. Você apareceu no vlog ontem, não? Não. Lançamentos, acho que não. Eu gravei o desfile, mas a Aninha estava lá fora. Com o namorado me traindo. Tem que trazer o cinzinho para aparecer no vlog. Quero. Aí, agora a gente está indo encontrar a Mariana. Sucupira, que vocês conheceram do outro vlog. Que a gente está indo lá no Expo Minos montar todos os looks do desfile. Que vai ser na terça-feira. Na segunda-feira. Segunda-feira. Nossa, estou todo errado. Gente, está tudo sendo montado aqui ainda. Isso daqui é a sala de desfiles. Aqui tem um restaurante. Tem umas coisas aqui. Do outro lado é a feira. A minha sala fica ali atrás. Que é com a glória. Mas é muito engraçado ver assim. Nada pronto. Isso aqui não ajuda, né? Só filmar. Tipo, vem amigo. Está tudo bem? Quer ajuda? Não? Então ótimo. Nem sei o que é isso. Gente, eu vou encerrar o meu vlog aqui de uma vez. Porque eu não vou poder mostrar nada do desfile para vocês nesse final de semana. Só na semana que vem, que vai vir no próximo vlog. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e escrever como sempre. E até o próximo. Tchau. E ela tem um talento oculto. Qual que é? Eu imito o Pikachu. Estou fácil para ela, gente. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Gente, eu não tive o computado. Eu estou horrorizado.